Deus salve o rei! Segunda-feira, 23 de abril. Catarina orienta Adelano a ir atrás de Amália. Catarina diz a Lucila que em breve precisará se livrar de Virgílio. Diana alerta Virgílio sobre o perigo que Amália corre. Rodolfo atende ao pedido de Afonso e decide amistiar Amália e Levi. Rodolfo orienta que Afonso seja levado para a pedreira. Amália se esconde na floresta com Levi ao ver Delano se aproximar da casa de Brumela. Lucrécia e uma comitiva de freiras visitam Rodolfo. Virgílio aprisiona Amália e Levi e os leva para uma cabana afastada na floresta. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder o resumo dos próximos capítulos da sua novela favorita. Amália e Levi e os leva para uma cabana afastada na floresta.